O comércio de Parnaíba está sob influência da lei complementar de número 002-2017 que regulamenta a abertura e funcionamento do setor comercial nos domingos e feriados com a finalidade de fomentar as vendas e a economia. Tal realidade já é conhecida na rua Caramuru, onde o comércio funciona todos os dias. Essa lei vem equilibrar o funcionamento, eu diria, da cidade. Porque uma parte da cidade já funciona sempre no feriado e também sábado e domingo, sábado à tarde e domingo. Então nós estamos motivando os nossos associados para que eles aqui no centro de Parnaíba e toda a Parnaíba os setores de calçado, de bens duráveis, de restuário, então seja todos eles como no caso os que já tem que pôr de gasolina, supermercado, farmácia, todos eles serem iguais. Na mesma oportunidade. Assim como o comércio, o setor público também pode funcionar nos domingos e feriados. No entanto, o foco está especialmente no comércio. No centro de Parnaíba, as atividades funcionam somente até uma hora da tarde de sábado. E com a nova regulamentação, é recomendável que passe a funcionar todos os dias. A novidade divide opiniões. É muito bom, porque todo centro lá da Caramuru é do mesmo jeito, então vai melhorar mais o comércio. Está precisando. Vai gerar mais emprego também, né? Eu acho melhor. Não influi nada não. Quando é no final de temporada, até que eu não digo nada. Mas no momento não influi quase nada não, porque o comércio está fraco mesmo. Aqui no centro já tem essa cultura de sempre fechar a sábado, a hora da tarde? Fecha, a hora da tarde todo mundo fecha. Você acha que vai modificar alguma coisa? Não modifica nada não. Então vão continuar se comportando como sempre? Do mesmo sempre. Eu acho que aqui no centro não seria muito viável. Na Caramuru, porque tem a questão da feira, já é até questão do comércio estar funcionando há muitos anos, né? Com essa rotina, já tem esse costume da feira. E aqui não, aqui se você vier de sábado e domingo é morto, não tem movimento nenhum. Então eu acho que não seria muito viável, porque a nossa carga horária é de segunda até sábado, uma da tarde. Então, para esticar o sábado à tarde e o domingo, eu acho que não seria muito viável. A lei que regulamenta a abertura e o funcionamento do comércio nos domingos e feriados também recomenda que sejam respeitados os acordos das convenções coletivas de trabalho. A nossa intenção é exatamente essa, dar mais oportunidade de emprego à Parnaíba, a maior cidade aqui da planície litorânea, que é onde tem os bens que tem maior valor agregado. Também nós temos o shopping, Parnaíba Shopping, que também ele precisa estar dentro desse contexto. Então nós entendemos que é melhor para a economia, melhor para os trabalhadores e melhor para os empreendedores. Dentro do comércio, há quem esteja bem otimista quanto à expansão nos horários de funcionamento de lojas e outras vendas. Pode haver a oportunidade de tanto o empresário como o consumidor entrando em negócio para poder beneficiar ambos. Eu acredito que há sim um benefício em prol disso, porque há muito desempregado e traz benefício àqueles que estão desempregados até fazer uma diária extra. Uma coisa que até combina para os nossos dias que estão muito difíceis, trabalho, desemprego. Nós vemos tantas coisas que estão acontecendo, o governo querendo fazer reforma e trazer prejuízo à população. Acredito que o prefeito está agindo de um modo correto, é agradável, isso é beneficiante a qualquer um de nós que estamos precisando mesmo. Por muitos anos, o Centro Comercial de Parnaíba não funciona aos domingos e feriados. Para esta nova mudança no funcionamento em termos de horários, será preciso adotar esta cultura comum em tantos locais do Brasil e do mundo.